Crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem, Tia Lu? Hoje é dia de linguagem, dia de letrinha nova, oba! Vamos começar nossa aula pela oração. Chama todo mundo aí, chama a família, reúne todo mundo. Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, abençoa a minha vida, aos meus coleguinhas, ao papai e à mamãe e à Tia Lu. Amém! E agora é a hora da nossa música. A música de hoje é o maior sucesso. É a música do alfabeto, essa mesmo, que gostamos muito de cantar nas nossas aulas presenciais. Vamos lá? Você me acompanha? Ah, já ia esquecendo. Eu convidei a Lini Barros e o Niki para cantar com a gente. Vamos todos juntos? Vamos! Só se for agora, Tia Lu. Um, dois, três e já! A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, I, N, O, P, Q, R, S, I, P, U, V, X, V, V. A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, I, N, O, P, Q, R, S, I, P, U, V, X, V, V. Vai lá, T, I, I, J, I, 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 R, S, I, D, U, V, X, I, D, A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, T, R, S, I, D, U, V, X, I, Z. Oba! Que música legal, Tchalu, pra matar a saudade. Você gostou? Eu sabia que você ia gostar. E agora vamos ao tema da nossa aula. O tema da nossa aula hoje é letra J de jangada, letra inicial minúscula, letra J de joão, letra inicial cursiva maiúscula, nome próprio com letra inicial J. E nós temos a história do João e o pé de feijão. E tudo isso está no livro, páginas 134 e 135. Ah, quem é esse, Tchalu? Eu sei, eu sei quem é. É o jacaré. Isso mesmo. Hoje é a letrinha J de jacaré. E aqui no nosso cartaz nós temos os quatro tipos de letra J. Sim, letra J maiúscula de imprensa, letra J minúscula de imprensa, letra J maiúscula cursiva e letra J minúscula cursiva. Então, temos também a figura do jacaré e o nomezinho dele, escrito das duas maneiras, com letra cursiva e com letra de imprensa. Vamos à letra cursiva. Sim, letra cursiva. Abaixo do jacaré. Vamos à letra J inicial de jacaré, letra J minúscula de jacaré, letra J de jacaré. Vamos a mais alguns exemplos? Sim. Temos aqui o exemplo do nosso livro. Temos aqui uma jangada. Jangada. Isso é uma jangada, Tia Lu? Sim, essa espécie de barco é uma jangada. A palavra jangada, o nome desse barco, começa com a letra J. Sim, está no livro de linguagem, página 134. Abre lá rapidinho, para você me acompanhar. E eu trouxe aqui uma curiosidade. Sim, você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre o que é mesmo uma jangada. A jangada é uma armação feita com as madeiras de um navio para salvamento dos náufragos. Uma construção em forma de grade de madeira para transporte de pessoas sobre as águas. É assim, criança. Quando o navio está ameaçado de afundar, eles pegam, formam uma jangada e eles salvam as pessoas antes que elas se afoguem e levam as pessoas até um lugar seguro. Isso, para isso que existe a jangada. Muito bem, você aprendeu o que é uma jangada? E a palavra minha jangada, nós já sabemos. Começa pela letra J, J de jangada. Tia Lu, que demais! Você trouxe o Rei Leão, trouxe o Rei Leão para a nossa aula e trouxe os amigos dele também. Trouxe o Timão e o Pumba. Mas hoje nós vamos falar apenas do Pumba. Sim, essa espécie de animal chamada Javali. Isso mesmo. A palavrinha Javali está no vídeo. E a primeira letra da palavra Javali é o J. Então temos aqui mais um exemplo de palavra com a letra J inicial. Minúscula, isso mesmo. J de javali. Tia Lu, quem é esse? É uma onça? Não, não é uma onça. Parece uma onça, mas não é uma onça. Esse é o Jaguar, isso mesmo. Jaguar, o nome dele começa pela letra J. J, minúscula, por quê? Porque é um nome comum. J de já, guá. Mais uma vez. J de já, guá. Parabéns, criança! E agora nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Está sabe aonde? No nosso livro, página 104. Lápis e borracha na mão. E preste muita atenção. Vamos lá? Observe o seu livro e complete. Complete as palavras com a consoante J, minúscula ou maiúscula. Minúscula. Jacaré. Jacaré. Eu vou usar a letra J, minúscula ou maiúscula, criança? Minúscula. Muito bem. Letra em si? A. Parabéns, vejo que você prestou bastante atenção. Vamos para a próxima. J de joaninha. J de joaninha. Joaninha começa com a letra J, j de joaninha. Jabuticaba. Olha só essa frutinha deliciosa aí. Jabuticaba começa com a letra J. J minúscula ou maiúscula? Minúscula. Minúscula, porque é nome comum. Agora nós temos aí uma criança. Sim. Temos aí o Júlio. Júlio? Sim. Olha o nomezinho dele aí. Olha, Tia Lu, também começa pela letra J. Sim. É nome próprio. Eu escrevo nome próprio com letra maiúscula ou minúscula? Letra maiúscula. Então, eu vou colocar o J maiúsculo aí no nome do Júlio. Olha, Tia Lu, temos uma menina. Sim. É a Jandira. Jandira. Jandira também começa pela letra J. J inicial. Jandira com letra maiúscula. Muito bem. Nome de pessoa, nome próprio. Outro exemplo, criança. Janela. Janela começa pela letra J. J de Janela. Muito bem. Oi, você está ótimo hoje. Agora tem outra frutinha. Caju. Você observou a diferença agora? A palavrinha Caju. O J não vem na frente. Ele vem no final da palavrinha. Isso mesmo. A letra J está no final da palavrinha Caju. Parabéns, criança. Vamos completar. Lá, J. Lá, J também tem a letra J. Isso mesmo. Só que a letra J de Lá, J está no meio da palavrinha. Ah, então você observou que a letrinha J pode vir no começo, no meio ou no final da palavrinha. Isso mesmo. Parabéns. Agora, criança, nós vamos conhecer a família da letra J. E eu trouxe aqui a Joaninha para representar esta família. Neste quadro, nós temos também a letra J maiúscula de imprensa, letra J minúscula de imprensa também, letra J maiúscula cursiva e letra J minúscula cursiva. Temos a palavra Joaninha, que nós já sabemos que começa com a letra J. Então, vamos à família de J? Vamos lá. J mais A. Já. J mais E, G. J mais E, G. J mais I, G. J mais I, G. J mais O, Jô. J mais O, Jô. J mais U, Jú. Então, a família do J ficou assim. J, G, 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 Jô, Jú. Vamos lá. J, G, 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 Jó, Jú. Parabéns. Agora é aquela horinha tão esperada por você Reúne toda a família aí E agora é a hora da historinha Você estava esperando? Ah, eu também estou ansiosa pela história de hoje Vamos lá? Era uma vez João e o pé de feijão Numa casinha muito pobre No meio do campo moravam o João e a sua mãe Certo dia, a mãe adoeceu Como não tinham dinheiro Pediu ao filho para vender o único bem da família Uma vaquinha Quem? Uma vaquinha Isso Para quê que eles queriam vender? Para comprar medicamentos e alimentos Para sua mãe No caminho para o mercado O João encontrou um velhinho À beira da estrada Que prometeu cuidar da vaquinha E em troca lhe ofereceu cinco feijões mágicos A mãe de João Ao vê-lo sem medicamentos Sem alimentação E apenas com aqueles feijões mágicos Ficou furiosa, muito brava mesmo E atirou os feijões pela janela João ficou triste E foi dormir Na manhã seguinte Na manhã seguinte Ao acordar João viu um enorme feijoeiro Que subia até o céu Isso mesmo Aqueles feijões mágicos Tinham sido semeados E com a chuva eles cresceram Formaram um feijoeiro bem grande Curioso O João subiu pelo pé de feijão Quando já estava perto da nuvem mais alta Eis que apareceu uma fada Que lhe deu um saco de presente João não entendeu muito Mas recebeu o presente E seguiu subindo no feijoeiro No cimo da nuvem O João avistou um grande castelo Onde vivia um gigante muito mau Com o seu vozeirão O gigante ordenava a uma galinha Que pusesse ovos de ouro Vamos dona galinha Coloque mais ovos Mais ovos Mais ovos de ouro Vamos Você está muito mole hoje galinha Mais ovos de ouro O João aproveitando Uma distração do gigante Meteu a galinha no saco E desceu pelo pé de feijão Furioso O gigante tentou descer o feijoeiro Mas João como era muito esperto Tratou logo de cortar o pé de feijão Desde esse dia Com aquela galinha dos ovos de ouro João e sua mãe nunca mais passaram necessidade Não mesmo O gigante Ah, aquele gigante mau Ele tentou descer o feijoeiro Tentou Porque quando João cortou o feijoeiro Sabe o que aconteceu? E se espatifou no chão Isso mesmo E João e a mãe dele Despreocupados com o gigante Que já não existia mais Viveram felizes o resto das suas vidas Você gostou da história? Gostou? Eu também gostei muito Agora tenho uma surpresinha pra você Ah, eu trouxe aqui umas perguntinhas pra você Isso mesmo Pra você responder Pra ver se você prestou mesmo atenção Pra você ficar bem craque na história do João Vamos lá? Tá preparado? Então vamos A pergunta número 1 Como se chama O menino da história? Joaquim João Ou Jonas? Isso mesmo João Você acertou Criança Estava prestando atenção Pergunta número 2 Com quem o menino da história vivia? Com a avó Com a tia Com a tia Ou com a mãe? Parabéns Isso mesmo Com a mãe Né, criança? Perguntinha número 3 Qual era o único bem de valor que eles possuíam? Qual era o único bem de valor que eles possuíam? João e sua mãe? Era uma vaca? Um porco? Ou era um cavalo? Acertou! Espertinho! Era uma vaca! Você estava prestando bastante atenção Perguntinha número 4 O que João trouxe para casa em vez da comida? Feijões marrons? Feijões pretos? Ou feijões mágicos? Eba! Feijões mágicos! Isso mesmo, criança! Parabéns! Você acertou mais uma! Pergunta número 5 Em que se transformaram os feijões que a mãe de João jogou fora? Feijoeiro? Pinheiro? Ou coqueiro? Vamos lá, criança! Ah, eu sei que você sabe! Pensando, pensando! Feijoeiro! Isso mesmo! Acertou mais uma! Você está acumulando muitos pontos! Agora, pergunta número 6 O que João encontrou depois de subir naquele feijoeiro tão alto? Uma casa? Um carro? Ou um castelo? Um castelo! Muito bem! Mais um pontinho! Pergunta número 7 Quem morava no castelo? O Grint, o Gigante ou o Gulliver? Acertou quem disse o Gigante! Parabéns! Mandou bem, hein? A galinha do Gigante colocava que tipo de ovo? De ouro, de prata ou de bronze? Isso mesmo! De ouro, né, criança? Parabéns! Parabéns! O que aconteceu com o Gigante? Ficou amigo de João? Espatifou-se no chão? Ou virou um anjo? Hum... O que será, criança? Espatifou-se no chão! Bem feito pra ele, né, criança? Quem manda ele ser malvado? Maltratando a pobre galinha? Hum... Foi castigado! Mas vamos esquecer o Gigante! Você acertou e você foi o maior sucesso, criança! Agora é a hora da nossa atividade! Do livro, página 135. Lápis e borracha na mão e preste muita atenção! Cubra os pontilhados e continue escrevendo a letra J, minúscula e maiúscula. Então, você sabe! Você vai cobrir as letrinhas e depois você vai escrevê-las. Isso mesmo! Vai ficar bem craque na letra J. Faz bem bonito, hein, criança? Capricha na letra que a tia Lu vai corrigir todas as suas atividades. Cubra o pontilhado da letra para formar sílabas. Depois copia. Vamos lá? J mais A, já, de jacaré. Muito bem! J mais E, g, de Jesus. J mais I, de jipe. J mais O, jo, de joaninha. J mais U, chu, de judô. Muito bem, criança! Você mandou muito bem hoje! Estou orgulhosa de você! Coraçãozinho brilhante! Parabéns, você acertou tudo! E aprendeu mais um pouco! Isso que é importante! Todos ganham sempre, né? Todas as vezes que estamos aqui, ganhamos muito aprendendo mais um pouquinho. Ah, que peninha! Acabou a nossa aula! Poxa, estava tão boa, né? Então, até a próxima aula! Mas, lembre-se de fazer as atividades no caderno e as atividades no livro de carigrafia. Sim, página 15, para treinar bem a letra J. Tchau, crianças! Um beijinho, um cheirinho da Tia Lu e até a próxima!